My fault, you got caught, then I've been a bass, and then pull it in, and the hit, and they just like an animal My fault, you got caught, then I've been a bass, and I've been a bass, and I've been a bass Eles caducaram a buceta, deixa teu buraco lá, deixa eu, deixa eu penetrar, deixa, deixa eu penetrar no grau Deixa eu penetrar, deixa, deixa eu penetrar, ó, joga a buceta pro ponte e fica, joga a buceta pro ponte Novia que é putaria, então vai abrir o cozinho, no baile do Cesarão, eu vou te jogar leitinho Eu vou de bicho, eu vou de bicho, eu vou de bicho na xereca, vou de bicho na xereca, vou de bicho na xereca Então vai com a banda em cima, arrasta a tchaca no chão, vai arrasta a tchaca no chão Vai arrasta a buceta, 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 Já tomei no cu, já tomei no absceto Não, no cu, vamo falar do cu Mas eu juro pra você que no cu, sinceramente Filha da puta, mentirosa mano O cara com a má buceta em Minas Gerais O cara com a má buceta em BH O pica da galáxia